Bom dia pessoal, tudo bem? Tô aqui em mais um vlog Esses dias eu tô postando mais vlogs porque A maioria das peças que eu tenho pra poder tá mostrando pra vocês são peças demoradas E aí pro canal não ficar sem vídeo Eu optei em fazer vlogs, né? Vou fazendo... Gravando os vídeos de acordo com o que vai acontecendo aqui pra mim Hoje tá um dia fresco, eu não digo frio nem quente, mas tá fresco Tô aqui na varanda Minhas plantinhas aqui coloquei pra pegar um aiozinho mais fresco aqui fora Até porque eu vou molhar elas E tô aqui na confecção de uma bolsa E é isso aí O cafezinho aqui já tá esfriando Ainda nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês a atualização de como é que tá a horta aqui Eu já postei semana passada Eu não sei se o vídeo saiu semana passada ou foi essa semana Mas acho que foi essa semana Domingo ou segunda Eu plantando, né? A horta aqui Deu dois dias de sol bem bacana Ontem choveu muito E... Mas as plantas gostam, né? Sol, chuva Então já desenvolveu muito Eu achei, assim Pra tão pouco tempo Já tão bem desenvolvidas Depois eu vou fazer uma... Uma filmagem aqui Os pés de tomate já tão com flores Alguns já estavam, né? Vou mostrar pra vocês uma diquinha aqui que eu não sabia Em relação ao pé de tomate Quando eu estiver mostrando eu vou tá... Exemplificando aqui, né? Que é o que prejudica às vezes quando a gente... É um galinho que tem no tomate Que quando a gente não tira Ele dificulta a produção de frutos, né? E... As batatas já tão todas... Saiu broto e já tá com folha fora Então assim, foi muito rápido A batata é muito rápido pra poder produzir Né? E... E é isso aí A história do café A berinjela também desenvolveu bastante A berinjela não, a da derrama O pé de cebola já tá com flor Muito rápido Um dia de sol aqui Nossa, as plantas adoram Eu também, né? Vamos embora trabalhar, né? Porque... Vou pular pra dentro aqui Tá bem frio aqui já Antes disso eu vou já gravar aqui Mostrar pra vocês As plantas Porque o galinho se segue Novamente Então, bora lá Pessoal, atualização da horta, ó Lembra que eu falei pra vocês? O pé de cebolinha já tá dando flor? Ele tá muito bonito Ó, hoje tá um dia Nublado Cinza Mas enfim Olha o tanto que já desenvolveu Os pés beterrabas Beterraba Eu acho que já Já abriu várias folhas, ó Tá bem mais durinho Aqui, desse alface aqui Teve um pezinho desse aqui, ó Que tava aqui Que ele não resistiu, não Acho que molhou muito Essa aqui é uma alface Um pouquinho mais sensível Essa aqui tá com as folhinhas mais secas Mas quando saem as próximas Ó, essa aqui já saiu bastante, ó Tá vendo? Essa aqui eu plantei no vaso Tá se dando super bem Eu plantei no potinho, né? Já tá saindo folha nova Aqui, aqui as folhas antigas Mas já tá saindo folha nova Folha nova Olha o tanto que já cresceu Isso tem o quê? Tem três dias que eu plantei Não, acho que quatro Quatro dias que eu replantei pra cá Olha o tamanho Eu acredito que ainda vai dar pra comer alface Antes de viajar, hein? Mais duas semanas Essas alface estão boas Olha, lembra que eu falei Que eu tinha apontado batata aqui? Batata tava dando broto Aí só coloquei lá embaixo E joguei terra em cima E molhei Olha Tá vendo? Aqui tá saindo mais broto Aqui vai ter mais Então esse cantinho aqui ficou de batata Acho que eu plantei quatro Plantei uma aqui Uma aqui Uma aqui E uma aqui Foram quatro Deixa eu ver Uma, duas, três Não, acho que foram cinco Cinco batatas Essa aqui era bem pequenininha Mas ó, de uma batata Tô tanto de broto que sai Vai sair um monte Muitas batatinhas aqui Vocês vão ver Na época Que for Fazer a colheita Vocês vão ver Tanto que um pedacinho Desse aqui dá aqui, ó Um Dois palmos Então um balde aí Que você estiver em casa A gente dá pra plantar batata E vocês vão colher bastante batata Acreditem em mim Olha, pessoal O tomate Ó Teve um dia de frio De após Plantar ele Deu um frio bem forte Aqui, ó Ele deu uma queimada Nas folhas Mas as outras que saíram aqui Estão bem bonitas Ó, já tá com a florzinha Aí, ó O detalhe que eu mostrei pra vocês É isso aqui, ó Esses galinhos que dá aqui Entre Geralmente bem no encontro Aqui, ó Outro aqui, ó Isso aqui você tem que tirar Antes dele ficar grande, ó Ó Isso aqui atrapalha A planta Ó Que bem que tem Ó Tá vendo? Isso aqui puxa nutriente Então Prejudica Ele dá, ó Então Você que tá fazendo Plantinha de tomate Ele chama de garrão, né? É bom tirar Ó E aí tem que tirar Antes de, tipo Da flor Porque senão Aqui vai sair outro galho Então Antes de Vitamina pro Que já tá com flor Pra copa Da árvore Do pé de tomate E eles Ó Tá vendo? Você já tira Aqui eu vou deixar crescer Mais um pouquinho Pra depois tirar Ó Ó Tá vendo aqui, ó Que como não foi tirado No início Mas que ainda tava Na formação da planta Ó Aqui já nasceu um Um galho aqui E deu Mais tomate Só que Esse de baixo aqui Não vai dar Ó Aqui já não posso Nunca mais, ó Eu sempre tiro, né? Ó Esse aqui já deu Um galho E já deu Vários outros galhos Então eu não vou tirar Ó É isso A outra tá Tá assim Minhas plantinhas Tá aqui Aquele dia Esqueci de mostrar Pra vocês Ó Eu comprei Essas plantinhas Aqui Essa 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 E essa É Tava lá Dois Dois euros Mas era assim Duas folhinhas Só de cada Sabe? Bem pouquinho Que tava na promoção Ele vinha uns copinhos Bem pequenininhos Assim Tipo copinhos De café Aqueles De plástico Aí que que eu fiz Eu comprei eles Né? Também Mas ele falou assim Ah, muito pequeno Falei Não, mas se cresce Eles tão vendendo Baratinho justamente Por causa disso Porque, né? Aí que que eu fiz É Aí eu peguei Plantei, né? Aqui já saiu Muitas folhas novas, ó Essas pequenininhas Aqui tudo é folha nova E alguma dessas grandes Mas o potinho Eu vejo bem pequenininho Ó, eles vinham Nesse pote aqui, ó E num Um potinho menor Aqui dentro Então Lá Eu vou levar Porque As minhas plantas aqui Todas eu compro pequenas E depois vai, né? Essa aqui já Já comprei maiorzinha Essa aqui é Acho que é copo de leite Esse Esse aqui também já saiu Essas três folhas aqui São folhas que já saíram Aqui eu acho que saiu Só duas folhas Que foram Essa aqui e essa Que tá abrindo agora E ela fica meio rosê Aqui tá saindo outra folha Aí tinha mais folhas Só que ela foi Na hora da troca Ela murchou, né? Esse aqui dá uma florzinha Meio bonitinha também Esse aqui eu já comprei grande Aí eu trago elas aqui pra cá Pra pegar um Um arzinho aqui fora E depois eu levo pra dentro elas Porque Como ainda tá oscilando Muita questão do sol Né? E eu Eu trago elas só pra pegar um Um ventinho E levo elas pra dentro de novo Coloco lá no cantinho Lá com as outras plantas Que elas gostam de ficar Umas perto da outra Mas Ó, gente Tá muito lindo Muito lindo mesmo Vou terminar de tomar meu café Levar o crochê lá pra dentro E é isso aí Ó, pessoal Aqui lá do lado de trás Aqui Onde fica meus potes de lixo Eu coloquei Umas mudinhas novas E algumas coisas Que eu semeei Aqui eu semei Coentro do Pará Ali pimenta Pimenta ardida, né? E aqui Coentro Esse aqui é um outro tipo de coentro Aí aqui, ó Lá na minha cunhada Eu peguei Ela me deu as mudinhas de hortelã Eu plantei aqui Esse aqui foi um Dois galinhos de onze horas Que Que eu peguei Lá na loja No dia que eu fui Tava no chão Os dois galinhos Aí eu falei Ah, se eu vou levar Porque onze horas Pega assim, né? Mas Não sei se ela tá Tão boa assim, não Mas tá aqui, né? Ó Que a outra parte tá aqui Onde fica os tambores de lixo Esse armário aqui tem vidro Coisa pra jogar fora Aí, ó Aqui tá as outras mudas Certo? Aqui é daquelas Batatas de flor Que eu plantei Só tem uma aqui que tá Tá brotando As outras ainda não apareceu Ali tem mais pé de De menta, né? Hortelã Aqui uma cebola Um pedaço de Gengibre Que tava brotando ali Eu coloquei Aqui uma cebolinha pequena Aí aqui são os meus chás Né? Camomila Alecrim E umas outras aqui Que é outro enorme Aí eu comprei esse vidrinho aqui, ó Porque às vezes Pra plantas menores Tem que ser um esborrifador mais Mais fino Com menos água, né? Então Eu deixo esse aqui Só pra Pra não chegar Pra não molhar demais, né? Pra não molhar demais, né? Aí nesse cantinho aqui Pega só a tarde E fica mais arejado Aí quando ela já tiver Com flor e tal Eu coloco pro outro lado Aqui os chás Eu coloquei aqui Porque Pra eles é É melhor Esse cantinho aqui Pesado Vou molhar as folhas Aí fica aqui, ó Minha baguncinha Depois eu vou organizar Depois eu vou organizar aqui ainda Pra ficar um cantinho bem bonito Colocar umas pastilheiras aqui na parede Pra colocar umas samambaias e tal Mas por enquanto vai ficar assim Né? Minhas latão de Separar o lixo E as mesmas mudinhas aqui E os meus chás Os chás eu vou comprar Uns potinhos mais bonitinhos pra colocar Porque esses aqui É os que vem Lá da loja E eu quero comprar uns Bem bonitos pra colocar Pra colocar lá em cima da mesa Pelo menos um alecrim E esse aqui, ó Que tem cheirinho de limão Muito bom As outras plantas Que ficam aqui dentro de casa, ó Aquelas que tá lá fora Pegando um arzinho Elas ficam aqui Nesse canto aqui Que eu coloco aqui Lá aqui no chão Aí essas aqui Uma vez na semana Eu venho aqui Só dando uma Morrifada na folha delas Porque Uma aqui dentro Tem um aquecedor Tá bem aqui do lado Agora chove Tá bem friozinho Mas Elas gostam de De água, né? Eu vou pingar um pouquinho Mas não tem problema, não Essa aqui também O ambiente tá muito seco Essa aqui já tem que trocar, ó Eu já tenho que colocar no vaso E Tá bem grande Olha o tanto que tá lindo Eu quero comprar agora Costela de Adão Essa aqui já tá no vaso Essa aqui eu vou colocar Em outro vaso São tudo filhotinhas Dessa aqui, ó Essa aqui já deu filhos Pra muitas pessoas Eu já tenho Várias amigas minhas Que tem Muda dessa aqui Quando eu comprei Essa aqui Ela era mais ou menos Desse tamanho Aí eu fui cuidando Cuidando dela Ela ficou bem grande Ela tava Assim Eu tinha colocado ela ali Na cozinha Ela tava Na parede inteira Só que aí Eu tirei, né? Da parede E fui colocando aqui Porque ela tava com as folhas Meio Assim Feinhas, né? Aí eu gosto de Somente agora Que tá começando Então Não tem problema Pingar aqui nesse piso Nesse tapete Porque esse tapete Aqui absorve a água Rapidinho Depois eu venho Passando pano aqui E limpando Mas Ficou assim, ó Elas gostam demais Dessa Molhadinha aqui Que esse Burrifador Ah, deixa eu mostrar Pra vocês Esses dias eu fui lá Na casa da minha sogra E lá Do lado de fora Do quintal dela Tem essas plantinhas Aqui, ó Eu acho que é suculenta Que fala Eu peguei um monte Tinha um monte Lá, tipo praga Tem muito Tem mais delas aqui Depois eu quero Colocar elas aqui Até eu comprar Os potinhos, sabe? Eu acho que até Tem uns potinhos ali Eu vou aproveitar Que eu tô falando com vocês E já vou Encher de terra E vou colocar Nos potinhos Peraí Peguei um pratinho aqui Que eu deixo ali Pra decorar Vou tirar aqui Cinco Cinco flores Quatro Essa aqui é pequenininha Vou deixar Pegar essa aqui Cinco Quatro, né? Deixa eu ver Quatro, cinco Ah, eu vou levar Porque tem um que é maior Vou levar todas Amor, gente Elas são muito novas Vamos lá Aí, ó Aquelas florzinhas Que eu falei pra vocês Vieram em potinhos assim E dentro vem Esse mini potinho Pra vocês verem Olha a diferença Quando eu comprei Elas cabiam Aqui dentro E é o tamazão Que elas já estão Tá vendo? Super grande Então Peguei aqui os quatro Vou colocar terra Nesse aqui também Minha unha já tá toda suja Vou fazer um pouquinho Vou molhar Molhar um pouquinho Aqui eu não vou molhar Na plástica Eu vou ter que tirar um pouco Aí, ó Deixa eu ver aqui Como é que eu vou fazer Aqui pra posicionar a câmera Eu vou ter quebrar aqui Mas eu mostro pra vocês Que tá como faz isso Eu vou ter que tirar um pouco 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 E colocar nesse prato aqui Mas é muito pequeno Então Vou devolver lá pra minha cozinha Olha Olha Eu vou limpar os potinhos Mas olha o tanto Ficou bonitinho Não sei se essas aqui São suculentas Porque elas são mais durinhas Mas Vou dar um patinho de água Para elas ficarem aqui Vou deixar nesse pratinho aqui mesmo Porque Porque Eu acho melhor E aí vou colocar aqui Junto com as irmãs delas Daqui a pouco eu venho passando Passar um pano aqui nos potinhos Agora já tá cheio de plantinha Pra poder fazer foto e vídeo Essa plantinha original Mas ficou muito bonitinha Né Essas Suculentas Isso aqui Pessoal Tava lá no chão Lá no Tem um monte Quando eu for lá Eu vou ver se eu faço Um videozinho E mostro pra vocês Eu vou dar uma olhada Aqui nessas plantas agora É de morango Vou colocar aqui também Que ele tá bem solitário Umas folhinhas amarelas ali Mas Pronto Molhadinhas E lindas E aí